Mas agora, Vladimir Alves e seus buchichos. Boa tarde, Vladimir. Boa tarde, senhora. Boa tarde a todos. Olha, nem começou travessia e já tem buchicho de traição nos bastidores. Caramba. Já, já vou contar o que aconteceu. Tá certo. Pessoal não perdoa. Tá sabendo de tudo, Tiago Rocha. Sim, senhor Sônia Abrão. Daqui a pouco a gente fala sobre treta em família. Uma treta que, olha, vai pegar fogo nesse programa. Olha a cara da Sônia Abrão. A chaleira vai pitar, Sônia. Tá certo. Não é a chalã, né? A chaleira. A chaleira. Felipe Campos. E olha só, a Juliette deslumbrou Beleza e Look ontem nas comemorações de 7 de setembro. E, daqui a pouquinho, tudo sobre o programa Linha Direta na Globo. Ah, tá certo. Tem informações quentíssimas o Felipe Campos aqui no seu bafão, tá? Bom, vamos daqui, vamos começar a nossa primeira página, vamos voltar aí pra nossa roda da fofoca. E essa treta em família que o Tiago Rocha tava se referindo agora há pouco tem a ver com o Tami Miranda, o vereador. E vocês sabem, com Jennifer, que seria irmã adotiva de Tami, filha da Jennifer também, a Bia, que entrou pra fazenda. E a própria Gretchen, não é? Que teria rompido com todo mundo, porque aquela história de mãe e filha brigando por conta do Adriano Imperador, essas histórias malucas que acontecem no meio artístico, fez com que tudo isso ficasse muito louco, uma situação muito confusa, uma situação muito delicada. E Tami não concordou com nada disso, né? Tami disse que, poxa, não quero ver esse tipo de coisa, as pessoas querendo aparecer, dizendo que são da minha família, e não são da minha família. Tami não reconhece nem Jennifer, nem Bia, nem ninguém como sendo da família. E aí a Jennifer vem e diz que é sim, que tem um processo de adoção, e Tami tá dizendo que não tem processo de adoção nenhuma. E Jennifer dizendo, e aí, vocês vão me devolver, então? Tem um processo de adoção de sete anos, como é que fica essa história? E como é que fica a neta na fazenda? Então, gente, é um clima bastante delicado, bastante complicado. Eu entendo o lado de Tami, né? Não sei onde é que essa história vai dar, mas quando ela fala essa história de só querer aparecer, é bem por esse lado também, claro, não é? Agora, Jennifer resolveu também devolver a metralhadora, porque ela diz que Tami está de armação com a filha dela, pra todos aparecerem ao mesmo tempo, porque a menina é do mesmo escritório de divulgação de Tami Miranda. Ou seja, é tiro, porrada e bomba pra todo lado. É uma coisa bastante complicada, mas nada como ouvir quem tá diretamente envolvido nesse tipo de coisa, não é? E que tem essa posição e resolveu assumir essa posição diante de toda a situação. Então, nós vamos conversar agora, ao vivo, com o vereador Tami Miranda, que vai dar o lado dele pra gente, e explicar essa história, como é que a coisa chegou a esse ponto, a essa situação. Boa tarde, Tami. Oi, Sônia, boa tarde. Primeira coisa, que bom ter você de volta. Obrigada. Com saúde, bem. Você sabe que a minha família, a gente tem muita consideração por você, que a gente ama você. Então, a principal, a primeira coisa, é ver você bem saudável aí, apresentando o seu programa, que é a coisa que você mais ama fazer. Obrigada, Tami. Tônia, acho que assim, tem um monte de pontos aí, que vocês podem ir me perguntando, até prefiro que vocês vão me perguntando, que aí eu vou esclarecendo ponto por ponto. Se eu for ficar falando aqui, eu vou passar três dias contando história pra vocês, e eu sei que o tempo é curto. Nós estamos aqui cheio de perguntas. Então, vocês podem ir me perguntando, me pontuando, e eu vou responder ainda pra vocês. Tá. É a primeira coisa, né? O Vlad vai fazer pergunta, o Tiago, o Felipe também. Mas a primeira coisa é, por que é que você não aceita a Jennifer e nem a Bia como sendo da família? Você não aceita? Então, é assim, ó, eu sempre aceitei. Na verdade, na minha família, as únicas pessoas que sempre aceitaram foi eu e minha mãe. Sempre eu e minha mãe, nós fomos a favor dela, da Bia, das coisas que ela fazia, das coisas erradas que ela sempre fez na vida inteira, e a gente cuidava, cobertava e ajudava. Enfim, os meus irmãos nunca consideraram ela, tanto que alguns deles nem pessoalmente não conhecem ela. É mesmo? É, tem um irmão meu que nunca nem viu ela pessoalmente. Quando aconteceu todo esse bafafá, ele me mandou mensagem no grupo dos irmãos. Quem é Jennifer? Porque ele não mora no Brasil, então ele nem sabia quem era Jennifer. O principal ponto que eu quero deixar muito claro é, primeiro, não temos problema nenhum com adoção. Eu tenho uma irmã adotiva, que é a Valentina, que ela é a nossa paixão, ela é o nosso amor. Eu tô tomando muito cuidado, principalmente com ela, nessa situação toda que tá acontecendo, porque ela ainda é uma criança, ela tá entrando na pré-adolescência. Eu não sei como ela vai entender todo esse bafafá que tá acontecendo. E eu não quero que isso jamais respingue nela. Sim. Ontem a gente falou pelo WhatsApp, a gente conversou, no grupo dos irmãos também. E eu deixei muito claro pra ela. Falei, Val, a gente te ama muito. Você é nossa vida, você é nossa família. Você é nossa irmã. Você fica tranquila, que a gente tá sempre perto de você. Vai cuidar de você. Então, a questão não é adoção. Não é. A questão é você agir com uma pessoa de má índole, de mau caráter, que chega uma hora que você cansa. Ela fala, mas vocês estão comigo há 15, 16, 17 anos. Mas uma hora cansa da pessoa só querer aparecer, da pessoa só querer usar o nome, da pessoa só querer fazer polêmica em cima do nome. É complicado. Chega uma hora que cansa, que a gente não aguenta mais, sabe? Não é que a pessoa liga pra saber como você tá. A pessoa quer fazer polêmica na internet o tempo inteiro. Vê se no Instagram dos meus irmãos tem no perfil deles alguém escrito, filho da Grete. É profissão agora ser filho da Grete? Pô, no da Valentina não tem lá filha da Grete. Do meu filho, dos meus sobrinhos, não tem lá neto da Grete, igual tem no da Bia. Mas pra que é que precisa disso? Quando começou esse tumulto todo, foi o que eu falei pra ela. Eu falei, cara, você não tá preocupada com a família. Se você estivesse preocupada com a família, você tava preocupada em se resolver com a gente. E não se resolver na internet, fazendo bafafá na internet e dando mídia pra internet. Ela falou, mas a imprensa que me procura. Eu falei, lógico, eles querem vender matéria. Esse é o papel deles. Eles te procuram porque eles querem vender matéria. E é isso que você tá fazendo, querendo aparecer e dando matéria. Se você estivesse preocupada com a família, você tava ligando no meu telefone, no telefone da minha mãe, pra resolver com a gente. E não na internet. Então isso prova mais um pouco que ela só quer aparecer. Ela só quer... Ah, porque eu vou usar a filha da Grete o quanto eu quiser. Mas pra quê? Ô, Tami... Pra ela é um troféu isso? Tami, boa tarde. A Felipe, tudo bom? Olá, meu amor, tudo bem? É o seguinte, eu levantei aqui uma suposição a semana passada. É óbvio que ela já sabia que ela ia pra fazenda antes disso tudo estourar, né? Você acha que... A Bia. A Bia, é. Você acha que ela talvez colocou uma esquerosene mesmo nessa história justamente pra alavancar essa questão ou essa divulgação dela na fazenda? Não, então. Deixa eu te contar. Ela não sabia. Não. Olha como aconteceu. O primeiro ponto que agora eu lembrei que a Sônia falou, eu não faço parte desse escritório. Meu escritório é outro. Eu faço parte de outra agência. Tá. Eu não sou dessa agência. Essa agência cuida só da minha mãe. E o Mickey, que é o empresário da minha mãe, quando ela procurou ele, ele não sabia de tudo isso que estava acontecendo, da briga entre eu, Jennifer, minha mãe, Bia. Ele não sabia sobre essa discussão, até porque eu não queria levar isso pra mídia. Eu acho que coisas de família a gente tem que resolver em família. Sim. Ela não alega que ela é família, então resolve na família. Mas não, ela preferiu levar isso pra mídia e pra internet, porque se ela não aparecer, não faz sentido. Então, quando aconteceu tudo isso, depois disso é que o pessoal da fazenda procurou ela. Então, foi depois. Ela não ia pra fazenda. O pessoal da fazenda só procurou ela por causa dessa polêmica. Entendi. Aí é outra história. Fala, Thiago. Ô, Tami, Thiago tá falando aqui. Obrigado por responder todas as nossas perguntas. Esclarecer as dúvidas. É, mas eu quero começar do começo. Vamos lá. Onde você conheceu a Jenny? Eu era muito amiga de um cara que é o... Ele era empresário. E ele conhecia muitas meninas e, na época, eu queria lançar um grupo. E aí, esse grupo chamava The Cats. É, The Cats. Isso. E aí, ele me apresentou algumas meninas que queriam fazer parte desse grupo e a gente fez uma seleção pra esse grupo. E aí, assim, eu conheci a Jennifer, que começou a fazer parte desse grupo The Cats, que era tipo um grupo de adolescentes, vai, como, sei lá, como chama, Ruge, algo assim desse tipo. Você teve algum envolvimento pessoal com a Jenny? Tive. Foi através disso que ela começou a ficar muito amiga da minha mãe. A Jennifer, na verdade, ela é uma ex-namorada minha. A gente teve um aferro aí de, não lembro quanto tempo, mas a gente namorou por um tempo. E aí, ela ficou muito amiga da minha mãe porque, realmente, a mãe dela nunca foi presente. A mãe dela, enfim, a mãe dela tem alguns problemas e não era uma mãe presente, muito pelo contrário, dava muito problema pra ela. E aí, ela começou a se aproximar muito da minha mãe quando a gente namorava e, depois que eu terminei o namoro, ela continuou muito amiga da minha mãe. E minha mãe vocês conhecem, né? Ela adota Deus e o mundo. A gente não tem isso. A minha mãe tem um coração gigante. Ela adota mesmo de coração e ela bota dentro de casa e ela cuida. E poderia ser a Jennifer, poderia ser a Maria, a Joana, o João, o Francisco. Ela é assim, a minha mãe é assim. Isso vem da minha avó. Eu tenho uma tia adotiva que, hoje, ela tem, sei lá, 50, 60 anos e é nossa tia. É como se fosse nossa tia. Não tem distinção. Então, a adoção sempre fez parte da minha família. A gente não tem problema nenhum com isso e a minha mãe é assim. Ela é doadora mesmo. Ela se envolve mesmo. E aí, foi através disso. Só que, infelizmente, a intenção que a minha mãe tinha com ela, de realmente adotar uma filha, não é a mesma que ela tinha com a minha mãe. Quantos aniversários meus ela passou comigo? Quantos aniversários da minha mãe ela passou com a minha mãe? Quantos natais ela passou com a minha mãe ou comigo ou com a nossa família? Porque a gente passou vários natais juntos em família. Quantos anos novos ela passou com a gente? Ela mostrar na internet fotos pontuais? Eu com a Bia? Eu com o Henrico? Cara, foi uma vez que eu fui na casa dela. Quando o Henrico nasceu, eu tirei uma foto e pronto, acabou. E aí? Isso é convivência? Se for convivência, todos os meus fãs podem postar uma foto comigo do lado e falar que eu moro na casa deles. Isso não é convivência. Você pegar uma foto pontual e postar falando que você quer provar algo? Não faz sentido. Não vamos ser hipócritas. O Tami... É. Aí ela falou também, em alguma matéria aí, que eu vi que são tantas, ah, quando eu tinha dinheiro e quando eu estava muito bem de vida, eles me queriam do lado, que eu ajudei eles. Eu queria saber qual foi essa situação que ela esteve bem de vida. Porque eu tenho os comprovantes de depósito que eu já fiz para ela, para ajudar ela. Se ela me apresentar um comprovante de depósito que ela fez na minha conta, eu paro de falar qualquer coisa desse tipo. Mas isso também não vem ao caso. Quando eu ajudei, eu ajudei de coração. Ajudei porque eu quis, eu ajudei porque eu ajudo meus irmãos. Todos eles. Porque eles me ajudam. Porque a gente se ajuda, porque a gente é uma família. Isso é família. Isso é família. É que, infelizmente, depois que a gente faz curso de inteligência emocional, a gente passa a entender as pessoas. E eu entendo o lado dela. Ela não tem referência de família. Como que ela pode querer dar para a gente uma coisa que ela não teve referência? Então, na cabeça dela, no mundo dela, família é muito raso. E para a gente, não. Família é muito sério. Ser família, para a gente, é muito sério. Tami, Vladimir, boa tarde. Eu acho que o ponto mais neovrágico dessa história toda é justamente a questão familiar, né? Sim. Qual foi a gravidade que levou à desestabilização desse relacionamento? Foi o fato de você já ter se relacionado com a Jenny no passado e hoje ser uma família? Ou por conta de você achar que ela está fazendo de oportunismo toda essa situação? Jamais. A gente tem um relacionamento faz mais de 16 anos, isso. Isso seria um problema se fosse lá atrás. A gente nunca teve problema com isso. Ela sempre conheceu outras namoradas que eu tive. Ela sempre conhecia. Isso não é problema nenhum. E a gente conviveria muito bem em relação a isso. O problema é que, ao longo do tempo, você vai vendo que a pessoa não quer simplesmente estar fazendo parte da sua família. Ela quer divulgar isso. Ela quer fazer disso um teatro. Ela quer fazer disso uma profissão. Filha da Gretchen é a profissão dela. Você estende isso para a Bia? Você estende isso para a Bia, para a filha dela? Você acha que filho de peixe, peixinho é? Não é. Sabe o que é? Que referência que a Bia vai ter de família? Pergunta para a Jennifer quem cria o filho dela. Quem cria o filho dela é a sogra dela. Quem criou a Bia foi a tia dela. Que referência que a Bia vai ter? Talvez ela nem tenha culpa da menina que ela está se tornando hoje. Ela não está tendo referência. A Jennifer não deu essa referência para ela. Eu acho que ela é muito nova, ela tem 18 anos, ela ainda é uma menina imatura. Eu acho que ela ainda tem muito para aprender. E eu não convivo com a Bia. Eu não sei se ela é uma menina do bem, se ela é uma menina de mau caráter. Eu não sei, eu não sei. Eu não convivo com ela. Eu não posso dizer. Eu estaria sendo injusta de eu falar, ah, não, ela também só quer aparecer. Eu acho que ela está seguindo os passos do que ela acompanha da mãe dela. É a referência dela. A referência que ela está tendo é essa. Mas é em princípio, Tami. Você vai torcer pela Bia na Fazenda. Você não quer nem saber do reality. Não quer mais saber da Jennifer. Que está dizendo que isso tudo é uma armação sua com a própria Bia, com a Gretchen. Como é que fica? Tônia, você tem noção do que é cuidar de 12 milhões de pessoas? Pois é, pois é. É o que eu cuido hoje, de 12 milhões de pessoas. Eu não tenho tempo pra perder a minha energia com isso. Eu só tô vindo aqui falar hoje com você primeiro. É você. Obrigada. Eu tenho imensa, imensa consideração por você. Você sabe disso. Você sabe a consideração que eu e a minha família temos por você. Então, primeira coisa, eu só tô vindo aqui falar porque é você. E esse é o primeiro e último programa que eu vou falar sobre isso. Eu não vou mais falar sobre isso. A Jennifer vai responder. Ela vai falar um monte de coisa. Ela pode inventar o que ela quiser. Mas, ó. Ela pode falar o que ela quiser. Não vai ter resposta minha em lugar nenhum, em meio de comunicação nenhum. E nem da minha mãe. Inclusive, eu tô vindo aqui representando a minha mãe. Ela pediu pra eu vir falar com você, Sônia. Sim. Que ela não vai se pronunciar. Ela não vai falar sobre esse assunto. A Jennifer também pode falar o que quiser. Pode se pronunciar da forma que quiser. Pode inventar o que quiser. De hoje, do seu programa em diante, a gente não toca mais no assunto dela. E nem sobre a vida dela. Sobre ela. A gente não toca mais nesse assunto. Hoje é o último dia que a gente vai estar falando sobre isso. Acho importante esclarecer. Só pra finalizar, eu quero saber, porque como o reality estreia na próxima semana, Tami, vocês pensam em alguma ação judicial, caso use o sobrenome Miranda ou Família Gretchen? Vocês pensaram em algo assim ou vão relevar? Não, não. Isso foi uma questão minha. Eu falei com o meu advogado, quero entrar sim com uma liminar, pra elas não usarem mais o nosso nome. Eu não quero. Só que eu só tenho o direito de não querer que elas usem o meu nome. No caso, o Miranda, que é o meu sobrenome. E qual é o sobrenome delas? É Jennifer Ferracini. Ah, tá. Tami, eu queria também... Você falou no começo da entrevista, você falou de coisas erradas que a Jennifer teria feito. O que ela fez que magoou vocês, que você considerou errado? Ah, Tiago, eu não gostaria de expor ela. Você sabe que não faz parte da minha índole, do meu caráter. Eu não quero expor ela. A vida dela é dela. A minha intenção de vir aqui e falar com vocês não é brigar com ninguém, não é expor ninguém, não é maltratar ninguém. Muito pelo contrário. É proteger a minha família. Eu não quero fazer mal pra Jennifer. Eu não quero o mal da Jennifer, mas eu não quero que ela faça mal pra minha família. E ela tava começando a fazer mal pra minha família. E isso eu não vou permitir. Vocês sabem que eu não me posiciono sobre nada. Minha mãe faz um monte de coisa e eu não me posiciono. A Andressa às vezes fala coisas na internet, eu não me posiciono. Eu não me posiciono porque cada um arca com as consequências daquilo que faz. Agora, quando começa a atingir a minha família, as pessoas que eu amo, aí o buraco fica mais embaixo. E é por isso que eu tô me posicionando pela primeira e última vez aqui com vocês, que eu tenho enorme consideração. Eu não quero o mal da Jennifer, eu não vou expor a Jennifer. Muito pelo contrário. O que eu puder cuidar e proteger ela é o que eu vou fazer. Mas não prejudica a minha família, não atrapalha a minha família. Isso eu não vou permitir. A minha família é a minha prioridade, é o meu bem maior. A única coisa que está acima da minha família é Deus. Fora Deus, a minha família é a minha prioridade. Então, eu não vou deixar fazer mal pra minha família. E é isso. Eu não vou impor ela de forma alguma. Como é que fica o processo de adoção? Só pra encerrar. Pra gente encerrar então? Porque parece que tá tramitando na Justiça há sete anos esse processo de adoção. Você tem conhecimento disso? Como é que vai ficar? Tenho conhecimento. Ele tá em sigilo. Eu nem sei se eu posso falar aqui, porque ele corre em sigilo. Mas eu tenho conhecimento disso, sim. A própria mãe da Jennifer não autorizou o processo de adoção. E parece que ele foi cancelado. Mas isso daí, um juiz é que pode falar melhor. Como corre em segredo de justiça. Então, eu não sei muitos detalhes. Eu não tenho acesso a esses papéis. Mas o que eu posso dizer, a princípio, é que a mãe dela não aceitou. Até minha mãe disse que, na época, ela ficou muito brava e chateada. E aí, parece que o processo já tá pra se encerrar. Tá certo. Então, e Miranda, a gente sabe dos 12 milhões de pessoas que você cuida. Não vamos te prender mais. Eu sei que você tem muito trabalho pela frente. Mas, mais uma vez, querido, obrigada, viu? Por ter vindo aqui participar do nosso programa. E esclarecer e pontuar tudo direitinho. Essa história que começou a ferver, meio a sair do controle. Tava virando uma treta muito feia, né? Envolvendo família. O público se preocupa. Infelizmente. Mas, agora, se Deus quiser, esse assunto se encerra. Se ela não quiser aparecer mais, né? Porque se ela quiser aparecer mais, aí os sites de fofoca vão ter muito pano pra manga. Mas, se a preocupação dela for a família e não aparecer, e eu puder dar uma sugestão pra ela, eu sugeriria... Sugeriria. Como fala? Sugeriria. É sugeriria. É sugeriria. Sugeriria. É sugeriria. Bom, eu sugiro a ela... Daria uma sugestão, vai. Eu sugiro a ela que ela tente reconquistar a família dela, já que a família é tão importante. E não ficar fazendo escândalo na internet, porque isso não vai aproximar a família. Se a família é importante pra ela, reconquista a família e não faz escândalo na internet. Tá certo. Então, ó, super beijo. Beijo pra Andressa. Beijo pro filhote lindo aí. Tudo de bom. Beijo, beijo. Bom trabalho, viu? Eu amo vocês. Se cuidem. A gente também te ama. Tchau, Tami. Obrigada. Obrigada mesmo, viu? Tá, e eu acho que não ficou nada a ser esclarecido, né? Tudo esclarecido. O Tami sempre esclarece, né? Ele sempre deixa claro. Exatamente. Valeu. Ai, ai, ai. Boa tarde, grupo. Boa tarde, grupo. A voz falhou, você viu? Falhou? Falhou. Falou. Me segue lá, arroba... Para. Arroba Vladimir Alves no Instagram e o buchicho é meu canal lá no YouTube. Olha só. Eu falei que tem um buchicho de suposta traição nos bastidores da novela que nem começou. Nossa, gente. Travessia nem começou e já estão falando... Vocês sabem aquela figura chamada de talarico? Talarico. Que rouba o parceiro ou a parceira do palarimo. O que mais tem? Mas com isso como fura ouro. Estão falando disso com Jade Picom. Uma internauta muito... Como é que se diz? Esclarecida. Por dentro dos assuntos, que não deve assistir o Atalha Sua, foi lá e falou assim... Ô, Camila Queiroz. Olha o que ela perguntou. Você não tem medo da Jade Picom roubar o Kleber de você? Confia, abre teu olho. Meu Deus. Só que quem tá na novela fazendo par com a Jade é o Chai Suede. Aham. Olha. Que é casado com a Laura Neiva. Sim. Eu sei que envolveram todo mundo nessa história. Foram perguntar pra Camila Queiroz que não tem nada a ver com o assunto. Sabe quando você vai no guixi errado? Sim. Telefone sem fio. Olha. A Camila respondeu. Aproveitou e deu uma bela lição de moral. Achei bem feito. E eu trouxe o vídeo aí pra gente repercutir. Cadê? O mínimo foi toma vergonha na sua cara. O mínimo, Sônia Abraão. Você acha? Vamos conferir o vídeo da Camila Queiroz. Ela não deixou barato essa história, gente. Vamos ver. Eu fiquei me perguntando aqui se você confundiu o Kleber com o Chai. Agora na novela. É. Mas mesmo assim, respeita os atores. Sabe? Toma vergonha na tua cara. Respeita a mulher dele também. Que coisa feia fazer isso na internet. Está aí. Direto ao ponto. E tem que tomar muito mais cuidado com a internauta, né? Porque o que com a Jade? Já está fazendo intriga, né? Não é por quê? Exatamente. Pelo amor de Deus. Sobrou pra Jade. É. Sobrou pro Kleber Toledo. A própria Camila aproveitou, já respondeu, falou que não tem nada a ver com essa história. Não tem. E já falou, toma vergonha na sua cara. Para de que... Exatamente. A menina nem chegou na novela, já estão criando, falando que ela é talarica. É. Porque esse negócio de ficar também colocando ator, porque falando, ah, porque você não tem medo. Você coloca a própria... o próprio caráter do ator trabalhando em risco, né? E em jogo. Não é legal isso. Realmente. É uma questão de tomar vergonha na cara e pronto. Olha aqui, deixa eu falar de uma coisa legal pra vocês, porque se tem uma coisa que todo mundo ama, é ganhar prêmios, não é verdade? E você pode ganhar um agora mesmo. Com o Rede TV Plus, você ganha produtos incríveis, além de prêmios em dinheiro, todos os dias. E é muito fácil ganhar. Quem é assinante já vai concorrer a uma panela iChef Family Size agora mesmo. Então pode colocar aí, gente, QR Code na tela. Coloca. Aí abra a câmera do seu celular, você em casa, capture o QR Code. É só agora. O Rede TV Plus é sem dúvidas o festival de prêmios mais querido do Brasil. É o único que com apenas 5 reais, você concorre a prêmios de segunda a segunda. E ainda pode ganhar o carro do futuro. É isso aí. Um Volvo XC60. Então aproveita agora. Captura o QR Code e comece a realizar os seus sonhos. Porque são várias formas de pagamento. Inclusive Pix. E eu quero que você seja o próximo premiado. Então corra e assine. Alguém já saiu premiado hoje aí? Já saiu? Então tá ótimo. Olha aí. Parabéns para o ganhador, viu? Amanhã tem mais. Então já adquira a sua assinatura. redetvplus.com.br. Quanto mais cedo você assinar, mais chances você tem de ganhar, tá certo? Voltamos em 30 segundos. Aí, né gente? Voltando com o Alessandro Lobiano, só para fechar, protesto geral. Aqui nós não concordamos com nada. Queremos o nosso Altas Horas Raiz como sempre. Não mexam com o Serginho Grosman, certo, Lobiano? Exatamente isso, Sérgio. Você sabe que quando me falaram que esse produto Altas Horas de Verão seria um presente para o Serginho? Que grego, né? Que grego, né? Eu fiquei pensando. Para mim, devem estar querendo liberar logo o estúdio do Serginho. Termina isso e não volta. Eu achei péssimo. Mas acho que seria legal esse especial de verão. Mas terminou o verão, volta o Serginho, né? Fica fixo na grade. É um dos que eu mais gosto também, Sérgio. É por estratégia, né? Você entrega o doce e fala assim, olha, você viu como funcionou? Ficou ótimo, né? Bonito. Agora só volta o ano que vem de novo, no próximo verão. Ah, que é isso, né? Que é isso, gente. Um absurdo. Redes sociais. Estou no YouTube, no Instagram, no TikTok, é Alessandro Lobianco. Obrigado, gente. Valeu, Lobianco. Até manchete de Tá Sabendo. Pô, Sérgio Abrão, notícia triste. Morreu o vice-campeão de um reality show. Daqui a pouco a gente conta todos os detalhes. 27 anos lá em Maceió. Já já a gente... Nossa, gente. Olha, o negócio pegou de surpresa todo mundo. É isso mesmo, viu? Já já ele conta tudo aí pra vocês. Vamos lá pro Tá Sabendo. Ônibus, que triste isso. Triste notícia. E triste notícia também aconteceu com o ônibus da banda Harmonia do Samba. Eles foram roubados. Verdade, é verdade. Assaltados, a mão armada. O Xande tá fazendo um apelo. O vídeo tá lá no meu canal do YouTube. YouTube.com.br. Tiago Rocha BR pra você ver o que tá acontecendo. Olha, dizem, inclusive, que é um dos lugares mais perigosos. Foi por onde eles passaram. Tá toda a história lá. Mas, Sônia, a gente tava falando do vice-campeão do reality show, do Bake Off, do SBT, o Nathan Santos. E ele, por uma parada cardiorrespiratória, não conseguiu resistir. Olha, o Nathan tá aí, esse menino que vocês estão vendo na tela. Nossa, que moço bonito, né? Ele, muito talentoso, quase ganhou o programa, ficou vice-campeão do Bake Off. A Nádia Haddad, inclusive, escreveu pra ele, né? Que quando soube, também ficou. Tô com um choque, gente. 27 aninhos. Dedicado, esforçado, apaixonado por confeitar. Ousadia com sabores era o seu forte. Se destacou brilhantemente na temporada passada do nosso Bake Off Brasil, conquistando vaga na grande final. E conquistou muitas amizades também, muitas. Nosso menino arretado foi recolhido pelo Senhor Jesus no dia de ontem. Jamais compreenderemos o porquê desse chamado tão precoce aos olhos humanos. Mas sabemos que, pra tudo, Deus tem um propósito. Estamos de luto, estamos arrasados e peço a cada um de vocês oração, vibrações de amor e luz para o nosso confeiteiro e para a sua família. É o que diz a Nádia Haddad. Meu Deus. A família também tá passando por dificuldades financeiras, Sônia Abrão. Eles tão fazendo uma vaquinha, porque ninguém esperava uma história dessa. Eles querem dar um... Claro, ninguém espera mesmo. Um enterro digno pra ele nessa última homenagem que ele puder fazer. Quem puder entrar nessa vaquinha, o Instagram dele é natansantoscake, com K, natansantoscake. Tem todos os detalhes pra que vocês possam ajudar, se puder, ou compartilhar também, que já é uma grande ajuda. Claro, já é uma grande ajuda mesmo. E o motivo da morte, qual foi? Uma parada cardiorrespiratória. Só. Parada cardiorrespiratória. Eles fizeram isso como uma crise fortíssima de ansiedade, mas nesse ponto não existe confirmação. Mas existe a causa, que é a parada cardiorrespiratória. Inclusive, telespectadores que assistiram ao programa, mandaram um direct aqui pra mim, falaram que durante o programa ele precisou se ausentar. Eu não vou, porque eu não assisti. Mas os telespectadores falaram que durante o programa ele precisou se ausentar, porque ele tinha essa crise de ansiedade, essas coisas todas. Então, a gente nunca sabe, né? Tem gente que fala ansiedade e não mata. Quem diz que não? Quem diz que não? Não é? Então, infelizmente, o Natan aí, 27 anos, com a vida inteira pela frente, ceifado por essa parada cardiorrespiratória. Nossa, solidariedade à família, né? Que ele descanse em paz, infelizmente, viu? Foi isso que aconteceu. Bom, ainda tem um bafão de Felipe Campos sobre linha direta. Você pode falar, o diretor falou. Já pode? Então, pronto. É o seguinte, olha só. Linha direta, pessoal, que começou essa história toda. Gotino, Kovalik, Roé, Cabrini, enfim. Esquece, nada disso está rolando. Não é verdade. Acontece que a produção já foi, já começou a ser formada, mas eles ainda não sabem se farão a Rede Globo, não sabem se fará a produção como uma coprodução com alguma produtora. Então, eles estão, na verdade, observando tal. Sondando o mercado. E, pasmem para essa informação, estão de olho em repórteres policiais femininas, mulheres, para, talvez, assumirem o linha direta. Seria um diferencial, né? Eles querem, estão olhando. Então, meninas, vocês são repórteres policiais, podem ficar de olho, porque vocês podem participar do teste para o linha direta na Rede Globo. Põe a doutora Passarelli, a doutora Eliana Passarelli. Nossa, a doutora Eliana Passarelli arrebentá-la. Bom, vamos ver as fotos aí. Mostra para a gente, Vlad. Nossa. Você viu o Silvio Santos pintando o cabelo. Você sabe que eu acho que acabou a tinta. Hoje, é hoje isso, né? Foi hoje, no Salão do Jassa, aqui em São Paulo, e eu acho que a tinta Acaju 6.5 acabou. Porque estava Silvio Santos, César Filho, o Bate também estava lá, foi todo o... O Bate foi pintar o cabelo, a tinta, o Bate foi pintar o cabelo. Mas o Bate já pinta o cabelo. A mesma tinta. Eles usam. Olha aí, ele, claro que foi de pijama. E olha, está bem mais magro o Silvio, né? Está elegante, é? Está muito bem mesmo. Aqui no Ratinho, qualquer um fica magro. Ah, sacanagem, diretor, sacanagem. Ele emagreceu muito. Mas ele emagreceu, está ótimo, muito bom. Dia de beleza hoje, tarde de beleza, lá no Salão do Jassa. Volta Silvio, vem logo, né? Eu acho que ele vai gravar. Eu também acho, para estar todo esse tratamento de beleza aí, tomara. Olha aqui, mensagens do público, gente. Vamos lá. Luciane Dávila, Sônia, meu marido reclama que eu ouço a TV alta demais quando estou na faxina. É para ouvir o programa, ué. Falo para ele que seu programa é o meu melhor horário. Se ele não quiser ouvir, pode sair. Aí ele fica quieto. Primeiro vocês. Amo a bancada. Ei, Luciane. Ela casou com a gente, né? Ei, Luciane. Ela casou com a gente. Ela casou com a gente, mas não espere. Boa, Lu. Ai, boa, Luciane. Valeu mesmo. Chega no grupo a Janete. A Tadinha é sua? Não se preocupa, não. Naldo, ela só vai ficar três meses na fazenda se o público deixa. Gente, mas três meses é tempo para caramba, né? Não dá para fazer nenê. Acabou. Bota o menino embora. Acabou, acabou, acabou. Amanhã a gente se vê três...